Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian E hoje eu estou aqui pra gente jogar um pouco de Yakuza 0 É isso aí rapaziada, mais um jogo aqui da série Yakuza Que eu vou trazer pra vocês, Yakuza ou Yakuza, eu não sei como é que fala direito porque eu sou burro Mas é isso aí, dessa vez eu estou trazendo aqui um que na minha opinião ficou muito mais divertido que o outro que eu trouxe Eu trouxe o Kiwami, que é um remake do primeiro jogo, só que ele é feito totalmente na engine desse jogo aqui Que é o Yakuza 0, que é como se fosse uma prequela, ele conta a história anterior ao primeiro jogo da série A história anterior a como os personagens foram praticamente criados E tá aqui, é muito legal esse jogo e ele tem uma parada que pra minha opinião é muito mais divertida Que é esse senhor aqui que eu estou controlando, tá vendo? Esse rapaz de tapa-olho, ele é um vilão do primeiro jogo, né, do Yakuza normal e do Kiwami, né O Kiwami que é o remake E ele é o Goro Majima ou Majima Goro, tanto faz como você queira falar E ele agora é jogável aqui, você acompanha também a história dele, como ele se tornou o que ele é no Yakuza Kiwami E cara, é divertidíssimo, não só a história, como a gameplay dele E é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Vamos lá então, vamos mostrar aqui uma gameplay de batalha A gente tá aqui no Coliseu E a gente tem aqui um torneio pra gente entrar E é isso que a gente vai fazer Vamos entrar aqui Eu já ganhei esse primeiro torneio Vamos tentar ganhar o segundo torneio É o Howling Romp E é isso aí Vamos lá, vamos enfrentar o ciclista Wajima É isso aí E eu quero mostrar Só vocês já vão ver Olha só como que é o Majima Como que a gente joga com o Majima, tá? Olha como que é o estilo de luta desse japonês do tapa-olho maravilhoso, tá? Vamos enfrentar aqui o ciclista de 44 anos Caramba Ele roubou 3 mil bicicletas Por isso que ele está aqui Isso aqui é um underground do crime, né? Você enfrenta lutadores presidiários, na verdade, né? É isso que você enfrenta aqui nesse torneio E eu já ganhei Então vocês perceberam mais ou menos como é que foi o estilo de combate do Majima, né? Foi... Break this! É isso aí Esse é apenas um dos estilos que a gente tem, tá? Nesse torneio aqui a gente só pode usar dois estilos que ele tem Porque a gente não pode usar armas E o terceiro estilo é o estilo que utiliza armas Então acaba tendo uma... Ou não, ou não Será que eu posso usar armas? Deixa eu ver Posso usar armas sim! Ah, tá aí, rapaz Esse é outro estilo do Majima A gente usa esse taco de beisebol E ele faz esses movimentos Filomenais, na minha opinião Olha que legal isso aqui, ó Olha que legal isso aqui, ó Vem, 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 vem Toma, toma punhos de Deus Toma punhos de Deus O que que jogaram ali pra mim? Jogaram, sei lá, um pote de Viagra Toma A gente já vai ganhar A gente já vai ganhar Tá fácil, tá fácil Tô jogando na dificuldade difícil, tá, galera? Mas esse aqui é um torneio ultra mega fácil Como vocês viram ali É uma estrelinha só de dificuldade Mas é só pra mostrar realmente a gameplay do Majima Vocês já viram dois estilos de luta, né? O outro nem deu pra ver direito, né? O estilo de break dance ali que ele tem Vamos enfrentar o One Baoli Do punho crushing fist, né? Do punho amassador, sei lá E ele foi preso por treason Que é traição, né? Então ele traiu o governo, sei lá É uma parada assim Daí a gente tem também o terceiro estilo Que é o estilo normal É o estilo de luta mesmo, né? Como você pode perceber Não é uma maluquice E ele também é muito mais divertido Do que, na minha opinião Todos os estilos do Kiryu, né, cara? Que é o personagem principal Que a gente tem no jogo É... Não, o personagem principal da franquia, na verdade, né? Então, cara Pra mim o estilo mais divertido é esse É break dance E só isso já faz... Olha só isso aqui, cara Olha isso aqui, mano Olha esse... Opa, eu fiquei tonto Ah, é seu corno Então tá Então tá, vamos pirar Vamos pirar, vem Toma! 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 E acho que a gente ganhou o torneio, hein? Acho que a gente ganhou o torneio É isso aí Vitória! Ganhamos muito dinheiro 2 milhões de iens Acho que é isso aí Que a gente acabou ganhando E ganhamos timber Ganhamos um pedaço de madeira também Que maravilha É... Ai, ai Tá aí, show de bola Ganhamos muitos iens Muita coisa pra gente Que delícia E esse é o estilo de luta Foi bem rápido aqui Que eu quero mostrar pra vocês Mas... Acho que já dá pra convencer A vocês De que esse é um jogo Que vale a pena você jogar, né? Só por aquele gameplay Imagina, isso aqui foram lutas ultra fáceis As lutas legais Contra os chefões e tal São bem difíceis Bem complicadas E você consegue utilizar ao máximo Esse estilo, né? Consegue utilizar ele ao máximo Só que tem... Tem uma outra coisinha também Que eu quero mostrar pra vocês Peraí, peraí Peraí Bem, galera Estou andando aqui Por... Né... Por Sottenbury Aqui que é o novo distrito Que a gente pode... É... Andar aqui, né? No primeiro jogo a gente só tinha Kamurochi Nesse aqui a gente tem um outro É... Distrito que é Sottenbury Bem legal Ele é pequenininho Mas tem bastante coisa pra fazer Como você pode ver Todas essas áreas coloridas Aqui no mapa São lojas Ou lugares que você pode fazer Alguns minigames Aí no jogo, né, cara? Como... É o que a gente vai fazer agora É o que a gente vai fazer agora Porque a gente vai entrar aqui Eu tô vendo isso aqui, ó Vendo? Tem um passarinho verde ali E olha o nome desse lugar É o Uthahime Karaoke Bar É isso que a gente vai fazer A gente vai cantar karaokê É isso mesmo A gente vai cantar karaokê Nesse jogo sobre a máfia japonesa É isso que você ouviu Esse é um jogo sobre a máfia japonesa E o que a gente vai fazer é Cantar no karaokê E vocês vão ver a coisa mais maravilhosa E a coisa que se não te convencer a jogar esse jogo Eu não sei o que vai te convencer Porque é a parada mais espetacular da história E vamos lá, vamos cantar Óbvio Eu já cantei aqui a Cinderela de 24 horas Senão a gente não vai cantar essa música de volta Mas a gente tem aqui Vezes 3 shine Não sei como é que quer dizer isso Brilho de 3 vezes Não sei A gente tem a sereia do coração quebrado E a gente tem também o amor Vermelhaço O huge of love Você está vermelho de amor É mais ou menos isso que quer dizer a música E a gente vai cantar É óbvio que a sereia do coração quebrado É o melhor nome Eu não sei, existe Vamos lively interjections Será que isso é dificuldade? Vamos lively interjections então Isso aqui Agora eu vou ficar quieto Acompanhe O Magma cantando no karaokê Ah, não é o Magma Ah, tá Eu entendi Tá, peraí Peraí Essa aí a gente vai só A gente vai É, eu entendi Tá vendo o que a gente está fazendo A gente está fazendo a parte Yei, yei, yei Yei, yei, yei So sweet Vezu da hato wo Ijimelu no Uwa, uwa, uuuhu Ai, ai, ai Dê-de-la, en ti O que é isso? Ficou amor... Ficou amor... Ficou amor... Ficou amor... Jantarantara Nidoto Janjan Jantarantara Jantarantara Uitari wo kunagumo Cry, cry, sechuna no umi Cry, cry, o yogu yoni odore Heartbreak, my man E vocês viram, na verdade, essa aqui não é ele cantando, eu confundi Essa aqui é você acompanhando ele a cantar, como vocês puderam Você está acompanhando a pessoa Tem outra pessoa no karaokê e você está lá Vai Uh Isso aí, menina Vai lá E daí a gente conseguiu o King Karaokê Mas agora eu quero mostrar ele cantando Porque vocês tem que ver uma coisa que é maravilhosa Vamos ver, ó Você é tão bom no karaokê Eu tinha muita diversão ouvindo você Ah, é? Eu tenho certeza que você teve Ah, espero que você volte Ah, mas foi você que cantou, mulher, não fui eu Mas muito obrigado pelo elogio Mas vamos lá Vamos cantar de novo Agora eu vou cantar, tá? Vamos cantar outra música agora E eu espero que você já tenha sido Convencido de que esse jogo é maravilhoso Tá? Só por essas duas cenas Pela porradaria E pelo karaokê Mas agora Vamos dar um bônus aqui pra vocês E vamos cantar a música Vermelho de amor E vamos cantar nós, né? É isso aí, né? É isso aí Ah, mas eu acho que não vai dar pra gente Não dá Só dá pra gente cantar a primeira É isso mesmo? Hum, eu tô achando que é isso Eu tô achando que essa aqui de novo vai ser Então vamos cantar 24 horas Cinderário de 24 horas Eu já cantei ela Mas vamos lá Porque vocês tem que ver O Majjima dando o melhor dele mesmo E é isso aí Vamos lá Vai Majjima! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau 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 Tchau